Vamos fazer um vídeo cantando hein mano Vamos fazer Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho aqui Emerson Braza novamente na areia Estamos aqui com o grande Nego Nego chegou agora aqui, pode fazer a primeira aula hoje né Nego Primeira aula Mas como você ficou conhecendo o trabalho aí Nego? Fala aí para a rapaziada Mais ou menos Mais ou menos Aí o Nego chegou hoje aqui Nego Faz uns 5 minutinhos Chegou aqui no cavaco, não sabe nada Já está pegando a batida né Faz a batida aí Nego Isso é, passei para ele no início da batida aqui ó Já está pegando agora aqui Vem de longe hein Emelino Matarazzo né Zona Leste Lá perto do Campo do Corinthians é isso mesmo? Opa, tamo junto É tricolor Sai na Dragões Vou com a máquina do Dragões lá E tem aqui novidade para você Tem um banjo de 10 centímetros aqui ó Quem quiser comprar Só entrar na loja virtual Emerson Braza Music.com.br E as apostilas né As apostilas também E comprando uma apostilha por 30 reais Você vai concorrer a um cavaquinho Emerson Braza caixa de nove né Não é esse cavaquinho aqui Mas é um cavaquinho caixa de nove você vai estar concorrendo aí beleza Qualquer dúvida é só mandar um abraço aí Mandar abraço não, mandar e-mail né Jardim Verônia Jardim Verônia Jardim Verônia Agora faz a batida aí Vamos ver Chega de conversa É isso aí Já decorou a primeira parte da batida Cinco minutinhos de aula É isso aí Valeu, valeu